Se eu posso ter certeza de algo é Que você tá cuidando da minha ferida E transformando tudo aquilo que doía Em possibilidades para salvar vidas Eu sei que você tá tocando na minha dor E num momento de sofrer eu não entendo E quando eu grito pareço recusar Mas eu aceito O processo que vai me curar A ferida deixo tu fechar Na dor eu vejo teu trabalhar E amanhã quando eu acordar Eu sei de quem vou me lembrar Do amor por mim, Senhor E amanhã quando eu acordar Eu sei de quem você tá cuidando